Agora aqui na Intercoil você dorme bem por dois motivos. Primeiro, claro, você vai estar numa superfície ideal para o seu repouso. Segundo, você vai participar da campanha solidária da Intercoil. O seu colchão usado pode valer até mil reais na compra de um conjunto box da nova coleção. São diversas opções. Eduardo, tem um aí que faz muito sucesso. Conta pra gente. Isso mesmo, é o colchão Photon Therapy. Além de ter a mão ensacada com a espuma da NASA, que é o viscoelástico, ele tem pastilhas de infravermelho longo, que reativa a circulação sanguínea. Isso faz que elimina todas as toxinas do corpo. Inúmeros benefícios para o seu organismo, para a sua saúde. O preço normal desse colchão, desse conjunto box? R$ 2,790. Agora eu trazendo o meu usadinho aqui, ele sai por quanto? R$ 1,990. E você pode parcelar também dez vezes, né? Sem acréscimo no cheque ou no cartão? A promoção é válida à vista ou parcelado, não importa. Olha só quantas opções você tem para experimentar à vontade. São seis lojas agora. Jardim Social, Boqueirão, São José dos Pinhais, Cabral, Rebouças. Essa loja aqui bem no centro, Avenida 7 de Setembro, esquina com a Brigadeiro Franco. Do ladinho aqui do Shopping Curitiba, fácil, fácil. O telefone aqui, Eduardo. 3078-3372. Você não pode ficar fora dessa. Campanha Solidária Intercoil. Vem pra cá.